Tudo bem, queridão? Que bom, porque pra mim tá péssimo. Será que você pode parar com essa furadeira? Só um minutinho que tá dando uma estressada na galera aqui? Desculpa, tá? Eu vou tentar o martelo, então. É, tenta o martelo. Obrigada. Ah, martela, martela. Martelo, martelão. Balança a mãozinha na palma da mão. É o bom de... Opa! Você entende de obra? Não, eu entendo de pedreiro. Carro de mão. Pagar. Dá licença. Pagar, papapá. Ô, Sali Linsson, não encosta nessa parede, não, que acabou de ser rebocada, tá? O que vai ser rebocada vai ser a sua cara, tu quer ver? Se eu não falar direito o meu nome, que meu nome é Sassá, tu quer ver, amor? Tu quer ver? Como é que você fala comigo, garoto? Te boto na rua, tá? Eu sou concursada, amor. Eu sou concursada... Desculpa, que ela me irrita. Eu sou concursada, tá bom, amor? Eu tenho PIS, PASEP, FGTS. Ouviu, Milton? Tenho FGTS, se tu quiser, meu fundo de garantia. Eu só quero saber o que você tá fazendo aqui. Que a Marizinha acabou de limpar aqui. Eu tô limpando, que é um hospital onde a gente precisa de limpeza, aciamento... Milton, Milton... Oi, senhor. Ai, que fofo falando do senhor. Deixa eu te falar, se você precisa de alguma coisa, tá? Fala com a tia, tá? Se você precisa de um... uma água, um biscoito, um banho... Você chegou embora, tô precisando sim. Você manja de ver da rosca? Aí tu me quebra, né? Eu entendo de ver da rosca, apesar de eu achar que a rosca tem que ser livre. Você é uma figura, rapaz. Então completa teu álbum com a figurinha. Ela não é uma figurinha rara, não? É um selo. Ai, a gente tá se divertindo tanto a valer. Sassá seu nome, né? É, Sassá. É S de salada, A de abobrinha, S de sem censura. Leda Nagli. E A de... Anda logo, tá vendo que eu tô te dando mole, cara? Vou andar logo. E você também vai andar rápido, ó. Gostei, vou aceitar a sua ajuda. E pra começar... Tá. Pega aqui na minha... Hã? Aqui. Ai, não. Pega aqui na minha piana. Preciso medir meu pau, né? Tá tranquilo. Eita, com que sentido duplo. É. Que louco. Não, pá. Por isso que é Milton, né? Que é... Nossa, é grandão. Parado. Olha que tamanho é documento. Ah, então se você for lá em casa, eu posso te mostrar meu CPF e você me mostra a sua carteira de habilitação. Pena, eu não sei dirigir. Não, mas pra andar na minha rotatória não precisa ter carteira. É só armar a celtra. Não, Thaís, eu preciso de um leito pra esse paciente aqui. É, Clóvis, eu preciso de paz. Não tá vendo que metade da enfermaria tá isolada por causa da obra? Não tem leito. Eu tenho uma solução. Você? É, eu tenho sim. E se os doentes eles ficarem de conchinha no mesmo leito? Aí, é... Vai que rola um date. Eles já estão deitados. Sabe o que é essa... Eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é um hospital, acredita? Não é motel. Olha que louco. Mas eu acho que podia ser, motel. Eu acho que seria mais legal. Uma vibe mais cool. Eu só sei que essa obra tá demorando muito. Lá em casa, em três dias, eu levanto uma laje, ainda faço o acabamento todo. É, por isso que a tua cara vem acabada. Toma. E o paciente novo, Thaís? O que você quer que eu faça? Paciente é novo, mas a enfermaria continua velha e sem vaga. Dá licença. Essa menina é grossa, sabia? Na seca. Olha, cuidaram com essa secura, não ajuda no ato sexual, não. Sabia, Milton? É, e por falar nisso, aquele copo d'água ainda tá de pé? Nossa, se eu precisar ficar de pé, eu trago até um jarro d'água. Você é muito gentil, cara. Nem sei como te agradecer. Eu te explico. Eu tenho paciência. Eu te faço um favor? Chama o médico, pelo amor de Deus, que eu tô... Não posso, porque eu sou faxineiro, não sou pombocorreio. Opa, papai. Ai, se bem que eu vou avisar pro doutor Marco Aurélio. Ele é quem resolve, né? Ai, tu já operou com ele, por um acaso? Não, nunca operei com ele, mas meu sonho, ele é dar o ponto dele na minha sutura. O que é sutura? Toque, toque. Posso entrar? É o frio. Oi, Sassá. Nossa, a moça tá com a cara péssima. Ai, tá tão ruim assim, gente. Será que eu devia tomar colagem? Não, eu devia tomar no meio... Sali é Nilson. É Sassá? Sim. Mas eu poderia ser Sabrina, eu poderia ser Samanta, eu poderia ser Sandy Júnior, uma lenda dessa paixão que faz sorrir e faz chorar. Você ali, Nilson, não tá vendo que ele tá ocupado? E você também tá bem ocupada, né? Com a minha vida. Mas é folgado, né? Não, não sou folgado, não. Sou faxineiro, tá? Mas eu sou bem apertadinha. Oi, doutor Marco Aurélio. Desculpa. O que houve essa saga? Não, é só uma pergunta. O senhor... é do Ceará? Onde você tirou isso? Do seu braço, que tá uma fortaleza. Se quiser, eu tô com o Cuiabá pra julgo. Vem cá. Afinal, você tem alguma coisa pra me dizer? Alguma emergência? A emergência tem sempre dentro do hospital, né? Eu mesmo chego perto do senhor, me ativo o meu SOS, né? Sassá, ovulando. Socorro. Sassá, você tá precisando de alguma coisa? Eu tô precisando de sexo com o senhor. Ai, desculpa, eu fui safada, não precisava falar dessa maneira com o senhor. Eu queria falar porque a gente tá com uma moça na emergência, lá na recepção. Emergência, Sassá? É urgente, então. Vambora. Vamos, vamos, Sassá. Calma, que é apressado, come crudo e curioso. Aliás, qual é a sua idade? Por que, Sassá? Curiosidade. Sassá, vamos, corre, vamos. Vai lá. Corre, Sassá. Ai, Gloves. Ai, graças a Deus, Gloves. Me ajuda, pessoal, pô, pega o acidentado que é o meu namorado, que é o homem que eu tô apaixonado. Depende, né? Eu ganho um salário e meio, tu vai fazer a cobertura? Vou cobrir teu cofrinho, porque tá se dando de pela, parece um oriço vivo. Ah, por favor, Cláudio, faz isso por mim, cara. Ele tá acidentado, o médico socorrista falou que parece que precisa de um maqueiro. Mas, Sassá, como é que eu vou saber quem é? Ele tava com uma camisa assim, eu não me lembro se era na estrada, era na época, eu não me lembro. A bermuda, a bermuda, não sei se era taquitel, não sei se era... Ai, era gérsel, não sei se era jeans. Porra, Sassá, tu também não lembra nem da bermuda? Claro, eu fiquei focando no volume. Ai, Sassá. É? Vai, Clóvis, eu andei que homem lento. Calma, calma, eu vou encontrar. Amor de Deus, e agora? Sassá, como é que você parece que o homem é o homem da sua vida, se você nem conhece direito o homem? Nossa, mas o que eu vi de volume, eu vi que dava pra usar a vida inteira, né? Tenta se acalmar. Não dá, Marisa. Você vai ter um plástico, coisinha. Eu não sei. Calma, calma, calma. Ele vai ficar bem. Dança, então, dança, se você se acalma. Que eu acho... Ai, 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 ai. Eu não quero nem ver. O socorrista, o socorrista mandou direto pro trauma. Eu não quero nem olhar, ele tá bem, ele tá bem, fala pra mim. Que exagero, não é pra isso tudo, não. Ele tá nem um pouquinho machucado, só um pouquinho. Eu já vi coisa muito pior do que isso. Eu sou um homem do mato, não é não, Marisinha? Ah, é mesmo? Que é pra enfrentar o matagal da Marisinha, ela não depilou. O que que tá falando de mim aí, ô, Sassá? Olha aqui, tu me respeita, hein? Que eu sou uma mulher direita. Eu também sou direita, mas é que eu já vi coisa torta e eu botei pra dentro. Não, botou pra dentro? O quê, amor? Eu fiz igual coxinha, eu via a torta, eu fazia... Que horror! Ô, Sassá, olha a senhora ali, senhor. Ai, gente. Meu Deus do céu, tô nervosa, o que que eu faço? Calma, calma. Não, ele vai ficar bem, ele vai ficar bem. O pobre vai resolver. Aí, ó, aí chegou. Aí, chegou aí. O socorrista teve que voltar pra ambulância. Aí lá na emergência eu tenho nenhum médico, né? Tá tudo ocupado. Quem é que vai atender o rapaz? Olha, o doutor Marco Aurélio, ele tá no consultório. Ah, tá no consultório? Ah, então vou lá falar com o doutor Marco Aurélio. Eu já peço pra ele me dar uma dose de... O que é isso? Eu ia falar de pirona, que eu tô nervosa, eu não consegui concluir. De pirona. De pirona. Então vai lá, vai lá. Calma, amiga, calma. Gente, ah! O que que você tá fazendo nesse hospital? Calma, Solange. Esse é o primo do Sassá. Ah? Ah. Oi? Ah, não. Ah, peraí. Então você era o homem que o Sassá tava esfregando na minha cara de manhã? Ai, ai, ai. De manhã não, amor. É de manhã, de tarde e de noite, amor. Eu vou acabar com você, Sassá. Ah, tu não vai me encostar mesmo, amor, que meu cabelo é cacho. Tu não vai tirar definição, não, amor. Eu vou tirar, eu vou excluir o seu cacho, viu, sua piranhuda vaca. Oi, Sol, me chamou? Gente, não é você, não, piranha. A outra piranha, ela tá pegando o meu bó, amor. É meu boi. Ai, gente, fazer mais de quinta, brigar por causa de homens. Por isso que a gente tá discutindo na segunda, amor. Gente, eu tô com o meu sovaco ardendo? Agradece que é o sovaco, que daqui a pouco, sabe que vai arder? Vai arder tua cara! Não, não, Solange, vocês não vão resolver nada com agressão verbal. Por isso que eu caio no pau, amor. Ai, eu adoro as brigas de mulher. Segura ela, Clóvis. Calma. Doutor Renê, me ajuda. Eu, eu tenho pavó de violência física. Sassá, Sassá, corre pra ela cinco. Por favor, preciso de você lá, Sassá. Agora eu vou estirar a cabeça, Sassá. Vai embora, Sassá. Vai embora, Sassá. Falta água nesse hospital, mas as piranhas não morrem. As piranha é eterna, amor. Vamos ver. Vamos ver. O que é, amor? O que é? Palhaçada, né? Palhaçada por quê? Próximo. Próximo. É o senhor mesmo. Tem que pegar a senha aqui e... Qual é o meu número? Você. Oi? Oi, tudo bom? Desculpa, eu fui um pouco equivocada. Mas o senhor tem que mostrar os documentos. Documentos. Claro. Um minuto. Quer que eu segure teu saco? Vai segurar nada não, coceiro. Tu vai segurar o rodo pra fazer a facinha ou não? Eu esqueci os documentos no carro. Vou pegar, mas já volto. Vai cuspir antes. Ele tá com problema de pegarro. Vai me atrapalhar? Tu que tá me atrapalhando. Sacanagem, como tem carro e... Poxa. Poxa.